Como desenhar um cacto? Posicione a sua mão bem aberta assim no papel. Com a caneta, você vai contornar a mão, passe assim por todos os dedos, até chegar aqui desse outro lado. Eu reforcei um pouquinho as linhas e vamos fazer um vaso. Passe duas linhas fechando aqui. Agora, feche os lados e você vai descer uma linha inclinada aqui e uma linha inclinada desse outro lado e feche aqui embaixo com outra linha. Dentro do vaso, você vai fazer assim, ó, triângulos de ponta cabeça. Vamos criar um detalhe aqui nesse vaso. Na parte de baixo, faça mais triângulos e agora vamos finalizar o cacto. Eu vou colocar olhos, dois círculos, passe uma linha bem no meio e agora é só colocar um pequeno círculo bem aqui dentro e você vai pintar respeitando o círculo menor de dentro. Vamos fazer cílios. Depois de fazer os cílios, é só fazer um pequeno narizinho, a boca uma grande letra U assim, um pouco de lado e passe uma linha aqui em cima e uma linha bem aqui dentro. Agora aqui, você vai fazer assim, três pétalas de flores. Vão parecer assim, pequenas pétalas de flores. Você vai fazer em todos eles. E depois, nós vamos fazer os espinhos, porque o cacto tem que ter espinhos. Então, você vai colocar pequenos risquinhos assim, vai parecer uma pequena letra V. Vamos fazer primeiro aqui do lado de fora. Você vai preencher todo o lado de fora até chegar aqui desse outro lado. E agora, faça também pequena letra V assim, do lado de dentro. Você vai espalhar aqui por todo o cacto. E o meu ficou assim. Agora, você vai se divertir colorindo. Use a sua criatividade, a sua imaginação. E se você gostou, curte, comente e não esqueça de compartilhar com os amigos.